Bem, gente, chegou a hora de a gente exibir uma entrevista exclusiva que fizemos ontem com o ex-senador da República, Marcondes Gadelha. Marcondes conversou conosco por mais de 25 minutos, falou um pouco da trajetória de Silvio Santos, mas especificamente dessa trajetória política. E eu começo o bate-papo justamente com essa provocação. Vai ser a primeira resposta do Marcondes, perguntando a ele por que Silvio Santos não conseguiu concretizar o desejo de ser candidato, levar a candidatura à presidência da República até o final. Vamos acompanhar. Dúvida de que Silvio é eterno. Silvio criou um estilo, criou uma maneira de apresentação inconfundível e será sempre lembrado e será eventualmente imitado, copiado, mas, claro, nunca igualado. Então a sua imagem será única e definitiva. O senhor aqui paraibano, um parlamentar do sertão da Paraíba, que nunca negou suas origens. Eu queria que o senhor me contasse do início, assim, como é que Silvio Santos surgiu na vida de Marcondes Gadelha. É, mas foi uma coisa incidental. A gente estava cuidando da candidatura dele à presidente da República. Éramos três, vamos dizer assim, três mosqueteiros, que a imprensa deu outro nome, depois eu falo sobre isso, éramos eu, o senador Edson Lobão e o senador Napoleão. Estavam cuidando disso aí. E quando conseguimos ultimar os trâmites para lançar a candidatura dele, veio a questão do vice. E aí foram sugeridos vários nomes e ele, então, optou pelo meu nome. Não sei por que razão, não nos conhecíamos, eu não sei que informação ele tinha a meu respeito. Mas ele foi de bate-pronto e disse que eu quero Marcondes Gadelha como meu vice. E a partir daí começou essa aproximação que, para mim, foi extremamente honrosa. E eu tenho o Silvio como mais do que um amigo. A gente fez uma amizade muito grande, rapidamente, intensa. Eu tenho o Silvio como um amigo fraterno, mas mais do que isso, como um modelo, um exemplo, um ícone. Tantas e tamanhas são as virtudes que ornavam a sua personalidade. Então, eu fiquei muito à vontade, muito feliz de me aproximar dele. E creio que ele me tinha também o mesmo respeito e o mesmo carinho. Então, eu acho que o que ensejou a aproximação foi o lançamento das candidaturas. A dele para presidente e a minha para vice. Ô Marcondes, já que a gente começou justamente com esse ponto da política, por que Silvio Santos não conseguiu ser candidato à presidência do Brasil? Olha, houve uma resistência muito forte contra o registro da candidatura de Silvio Santos por uma razão muito simples. Todo mundo sabia que, se deixasse Silvio ir para as urnas, ele seria imbatível. Já havia outros candidatos que tinham avançado muito no processo político, que tinham seus patrocinadores também e, claro, não iam entregar a rapadura assim facilmente para o Silvio Santos. Então, a primeira tentativa foi de impedir que o Silvio tivesse um partido político para ser candidato. Nós conseguimos o partido. No caso, foi o PMB, Partido Municipalista Brasileiro. E, uma vez isso resolvido, então eles tentaram e conseguiram impedir na justiça. Era o único caminho que tinha para impedir a candidatura de Silvio, seria na justiça. O primeiro argumento que foi... É preciso ver o seguinte, que naquele tempo havia uma coordenação, vamos dizer assim, de destruição da candidatura de Silvio, ou de abater a candidatura de Silvio ainda em terra, não deixar de decolar. Essa coordenação era... Tinha uma troika, tinha um grupo de três elementos decisivos. No caso, o Roberto Marinho, da Globo, o Antônio Carlos Magalhões, do PFL, e o ex-ministro Leitão de Abreu, que teve um papel importantíssimo, o João Leitão de Abreu, que foi ministro da Chefe da Casa Civil do governo Médici e do governo Figueiredo. E o Hélio Gaspar, ele considera o ministro da Casa Civil mais poderoso de toda a história do Brasil. Pelas mãos do Leitão de Abreu, passaram todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral, naquela época, inclusive o presidente, que era o Francisco Rezec. E todos os demais membros, os sete membros daquele tribunal, todos, de uma forma ou de outra, tinham recebido algum... No caso do Rezec, ele tinha sido chefe da Casa Civil do Leitão de Abreu. E os outros, todos, de uma forma ou de outra, foram beneficiados. Então, havia um clima, assim, de preparativo, preparatório, para a decisão que acabou sendo tomada. O argumento que se usava para impedir a candidatura de Silvio Santos, o primeiro argumento é que ele não tinha sido desincompatibilizado do comando do SBT. E isso aí era um argumento muito fraco, porque nós tínhamos documentação de que Silvio não era diretor, nem responsável técnico, nem administrativo do SBT. Havia outras pessoas que, encarregadas disso aí, nós tínhamos o documento. Então, quando eles perceberam que esse argumento não ia proceder, eles apelaram para uma outra ideia, que foi trazida pelo Eduardo Cunha, que depois veio a ser presidente da Câmara dos Deputados. Isso é um ponto que merece uma atenção especial. O Eduardo, naquele tempo, era um ilustre desconhecido. Ele trabalhava no grupo ligado a Fernando Collor, mas ele não tinha chefia nem poder de mando, mas ele era um economista muito astuto, muito aguto, também em direito. E aí ele verificou que o partido pelo qual o Silvio tinha sido lançado, o PMB, não tinha feito comissões provisórias em nove estados da federação, como a lei mandava. E aí, então, eles subentraram com esse argumento. Esqueceram a questão da desincompatibilização do Silvio e fecharam com essa ideia de que o partido, o PMB, pelo qual o Silvio foi candidato, não estava apto para lançar candidato, porque não tinha cumprido essa exigência da lei de realizar a convenção em nove estados da federação e eleger o seu diretório nacional. Bom, tudo isso, claro, que era uma argumentação sem nenhum sentido, porque, primeiro, o Silvio estava entrando no lugar de uma candidatura já transitada em julgado. Ele estava entrando no lugar do candidato Armando Corrêa, que era o candidato do PMB, e que já tinha passado por todos os tempos, que já tinha sido efetivado pelo Tribunal Superior Eleitoral e já tinha propaganda no ar, inclusive, no programa da Justiça Eleitoral. Mas, claro, que se fosse o Armando, ninguém ia se questionar, ia criar nenhum problema, não. Mas, no momento em que o Armando renunciou e foi substituído pelo Silvio Santos, então começou a guerra em torno da consistência legal do PMB. Nós achamos uma aberração jurídica, e eles acabaram colocando isso em votação no tribunal e derrotaram o agente por 7 a 0. Nós achamos isso uma aberração, por uma razão muito simples. Essa matéria não estava em questão. O que estava em questão era a candidatura do Silvio Santos, e se houvesse qualquer objeção dessa natureza, ela tinha que obedecer ao devido processo legal. Ele foi apresentado incidentalmente, e era uma situação realmente inaceitável. De qualquer forma, como tudo estava já consertado, tudo já estava articulado no sentido de impedir o Silvio, fosse qualquer um motivo, se não fosse esse, eles arranjariam outro pretexto qualquer, o que não podia era a Silvio Santos ser candidato. Foi pela razão muito simples e elementar de que ele era imbatível nas urnas. Esse, no fim das contas, no fim dos ovos, é a razão por que o Silvio não foi candidato. É porque ele era imbatível. Para você ter uma ideia, a campanha, desde o começo, ela estava polarizada entre dois candidatos, um de esquerda, que era Lula, e o direito, que era Fernando Collor de Melo. Quando o Silvio entrou, deslocou todo mundo. E o Silvio já passou para 30 pontos, 32 pontos na pesquisa, Collor caiu para 19, e o Lula caiu para 11, e entrou todo mundo em pânico com essa situação, faltando 15 dias para a eleição. Era absolutamente irreversível, o Silvio só ia tender a crescer. Aí na Paraíba, aí na Paraíba a pesquisa deu, imagina, Rangel, 78% para Silvio Santos. Aí você vai dizer, bom, mas a Paraíba é um estado pequeno, não é muito representativo. Sim, mas era uma caça guardada dos outros candidatos, que eram todos nordestinos. O Collor e o Lula eram nordestinos. Então, dava para pelo menos equilibrar. Mas deu esse disparate aí na Paraíba, 78%. E isso no país todo. Então, essa situação, para eles, para todos os outros candidatos, era absolutamente inaceitável. Entre outras coisas, segundo eles, porque o Silvio entrou de última hora. Era tido como uma espécie de arrivista dentro do processo político. Mas a lei permitia, naquela época, você entrar como candidato até, não, décima hora. Faltando um dia, dois dias para a eleição, você podia lançar a sua candidatura. Não havia nenhum impedimento com relação a isso. Então, se você me pergunta objetivamente por que o Silvio não foi candidato, não foi candidato por causa da densidade eleitoral dele, por causa do caráter irreversível da vitória do Silvio Santos. E então, os demais candidatos não queriam entregar essa coisa facilmente e entraram com uma espécie de consideração envolvendo também o judiciário. E é bom lhe ouvir nesse sentido, uma pessoa que conviveu e vivenciou essa situação. E é bom a gente até explicar para quem está nos acompanhando, que tudo também era fruto daquele momento de redemocratização do país. O povo estava, digamos assim, sedento de uma nova realidade política. Silvio Santos tinha na crescente, depois de... já um sucesso na televisão, já tinha uma relação muito íntima com as pessoas. Então, tinha todo um conjunto que ele encontrou com o sistema político eleitoral do país. É verdade. Como você bem disse, o contexto naquele tempo era de uma expectativa muito forte em torno da eleição, da primeira eleição direta, depois do período ditatorial. A última eleição que a gente tinha tido tinha sido a de Jânio Quadro, em 1960. Ou seja, naquela época, quem tivesse menos de 47 anos nunca tinha votado para a presidência da República. Havia uma expectativa muito forte. E por isso foram lançados 22 candidatos a presidência da República. Todos eles muito bem qualificados. Figuras extraordinárias, como Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, Lula, Roberto Freire. Havia uma leva de candidatos muito grande. Até porque também era a primeira vez que se introduzia a eleição em dois turnos. Isso facilitava para que os partidos todos pleiteassem e eventualmente viessem a influir no segundo turno. Agora, como eu disse a você, a eleição estava polarizada entre um candidato de direita, que era Collor, e o candidato de esquerda, que era Lula. E não havia espaço para mais ninguém. Uma figura como Ulisses Guimarães, que o senhor Diretas, o homem que tirou o país, conduziu o país naqueles meandros da ditadura militar por uma vereda de salvação, nunca passou de 5% na pesquisa. Mário Covas foi o que teve o melhor resultado, chegou a 5%. Mas os outros todos eram um percentual muito baixo e absolutamente inexpressivo. Então nós chegamos à seguinte conclusão. A eleição está polarizada entre dois populismos. Um populismo de esquerda, que era o Lula, um populismo de direita, que era Collor. Então, vamos apelar aqui para o princípio homeopático. Semelhante cura os semelhantes. Temos que criar um populismo de centro para contrarrestar essa situação. Mas aí precisava ter um candidato que tivesse, assim, uma popularidade muito grande, porque faltava só 15 dias para a eleição. O nome que fosse uma bomba de napalm, assim, no arrozal da rapaziada. E o nome que nos ocorreu foi o Silvio Santos. E quando entrou, foi dessa maneira que eu falei, já deslocando todo mundo. E ele assumindo isoladamente o pódio e o pessoal protagonista da campanha. E aí, então, juntou-se todo mundo para tentar ele cuidar o Silvio. Agora, para mim, pessoalmente, o Silvio, ele era, veja bem, para mim era não só o candidato para ganhar a eleição, mas ele era o melhor, se não o único para enfrentar a situação, a crise que o país apresentava naquele momento. naquele momento, para você ter uma ideia, a inflação era de 90% ao mês. Agora, a gente está aqui sofrendo com a inflação de 4% ao ano, naquele tempo era 90% ao mês. E o pior do que é tudo, as pessoas não queriam mais trabalhar, ninguém acreditava mais no trabalho sério, todo mundo só queria especular. Pegava o que tinha, vendia e aplicava no mercado financeiro, no overnight, nas famigeradas, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mas tudo menos trabalho, ninguém acreditava mais em trabalho. Aí é onde entra a crise econômica que tinha um caráter depressivo, quer dizer, um caráter de descrença geral. E aí, onde eu acho que o Silvio era o único candidato que tinha condição de resgatar essa coisa, porque ele tinha três elementos que sobravam e que eram fundamentais para o enfrentamento dessa crise, que não era só a questão economética, era também a questão psicológica que envolvia a população. Então, o Silvio tinha capacidade motivacional, tinha talento administrativo e tinha a exemplaridade pela sua história de vida. Vamos aqui rapidamente, eu sou para a capacidade motivacional do Silvio, eu não vou falar que todo mundo sabe melhor do que eu, e o Silvio foi o maior comunicador de todos os tempos do Brasil, eu não vou nem discutir esse assunto. Mas o talento administrativo, porque muita gente só vê aí o Silvio, o artista, o apresentador, coisa desse tipo, esquece que ele era um administrador extraordinário. O Silvio dirigia 33 empresas naquele tempo, não era só o SBT, ele dirigia 33 empresas, todas elas dando lucro, sem nenhum problema, nenhuma questão sequer trabalhista. Silvio faturava um milhão de dólares por dia. Ele, e tudo isso obtido com muita honestidade, e com muita probidade, ele não era o homem mais rico do Brasil, mas ele era o maior pagador de impostos do Brasil. Você tem uma ideia, tudo conquistado. Então, e tudo isso com base no trabalho. Então, o próprio exemplo dele, a figura do presidente da República com essa história, seria uma motivação para fazer as pessoas acreditarem no trabalho. Porque, sem produção de bens físicos ou de serviços, o Brasil não ia sair do buraco nunca, naquele tempo. Então, ele precisava criar uma motivação. E o Silvio, desculpa eu me alongar um pouquinho nele, porque esse é um ponto precioso. O Silvio, ele pegou, o país estava realmente na bancarrota naquele momento. Então, o Silvio era um admirador de Roosevelt, dos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos daquela crise com a quebra da moça de Nova Iorque. E o Roosevelt dizia, primeiro, as primeiras coisas. E a primeira coisa a fazer é mudar o povo para trabalhar. Então, a ideia do Silvio era a primeira coisa é mudar o povo para trabalhar. Qual era a sua proposta para isso? A proposta do Silvio eu achei extraordinária naquele momento. Era zerar o déficit habitacional do país. ou seja, construir milhões de casas. Com isso, gerava emprego, botava as pessoas para trabalhar. E com isso, puxava os outros setores da produção porque a construção civil é articulada com inúmeros outros setores. E aí, então, com isso aí, ele botaria o povo para trabalhar, ampliaria o mercado interno e atenderia uma questão pessoal dele de natureza social que era aquela de dar uma casa para cada um. Se ele ia receber a sua casa de graça, ele ia se sentir motivado para participar de uma forma ou de outra. A segunda grande proposta de Silvio Santos foi a criação de um programa de renda mínima. Isso que hoje é chamado Bolsa Família foi proposto pela primeira vez por Silvio Santos. Naquela época, todo mundo achava que isso era uma proposta socialista, uma coisa desse tipo e a gente se baseava exatamente numa proposta do Papa do Capitalismo que foi o Milton Filmo que inventou essa história do programa de renda mínima. Então, Silvio Santos foi o primeiro a apresentar uma proposta de renda mínima para o país. E, por fim, a ideia de reduzir o peso do Estado de qualquer forma e dar mais consistência à relação entre a sociedade e o governo, dando supremacia à sociedade. Eu achava o problema dele extraordinário e não foi só a honraria de ser visto dele, mas a admiração que eu tinha por essas ideias, por essas propostas que ele tinha para apresentar. Marcondes, o fato dele não ter conseguido ser candidato da presidência da República desmotivou de vez o Silvio para a política? Ele tentou, Inácio, ele tentou ser candidato a prefeito de São Paulo em 92. E aí aconteceu a mesma coisa ou pior do que o que aconteceu na campanha de presidência da República. o Silvio ele voltou para o PFL que era o partido original dele, lançou-se candidato a prefeito de São Paulo, aí ele já estava com mais experiência política, saiu articulando os diretórios, colocou como vice dele o Júlio Casares, esse que hoje é o presidente do São Paulo Futebol Clube, passou a ser o candidato a vice dele. E aí nós cuidamos de lançar a candidatura, mas o PFL estadual de São Paulo estava ligado ao governador Fleury, que queria a candidatura de Paulo Maluf para a prefeita e não aceitava o Silvio de jeito nenhum. Então começou o trabalho para boicotar a candidatura de Silvio a prefeito de São Paulo também da mesma gente. Só para encurtar a história, para você ter uma ideia, eles lançaram uma candidatura alternativa do Arnaldo Faria de Sá para impedir a candidatura do Silvio. Nós marcamos a nossa convenção para o estádio do Corinthians e na véspera estava tudo certo, no dia a diretora do Corinthians, que era a viúva daquele Mateus, ela disse que não podia mais ceder o estádio, que a gente tinha preparado uma festa muito grande, não podia mais ceder, que tinha que ser feita o restaurante, a convenção. Aí nós entendemos que era uma manobra. E aí preparamos para o pior, achando que eles iam invadir a convenção e eventualmente tomar os livros o momento para registrar a candidatura estava se inspirando, era na meia-noite daquele dia. E aí, meu amigo, aconteceu o pior, um quebra-quebra em São Paulo, pancadaria, cadeira voando, briga de todo jeito, uma situação pior que eu nunca vi em nenhuma cidade do interior do nosso estado. E para contar a história, o nosso advogado que era muito esperto escondeu os livros para o banheiro e nós conseguimos registrar a candidatura de Silva. Mesmo assim, eles recorreram ao tribunal e aí conseguiram impedir mais uma vez a candidatura de Silva. Tempos depois, eu estive com ele, eu já em outro partido, e aí o meu partido do PSC me pediu para convidar o Silva para ser candidato a presidente da República outra vez. Eu fui lá contei a história de Silva, uma vez que impediram a sua candidatura, a situação do país só fez piorar. A eleição de Collor foi um desastre para o Brasil. O que aconteceu depois, a situação está toda em aberto e eu acho que é o momento de a gente entrar de novo com as nossas propostas. E aí eu queria sugerir você entrar de novo como candidato. Ele virou-se para mim e disse, Marcondes, eu estou construindo um hotel ali no Guarujá. É um primor de obra arquitetônica. Você pode vir num domingo aí, bota um calção, vir para cá, a gente toma um vinho, toma um uísque, conversa sobre tudo, conversa sobre... a brobrinha, conversa até sobre coisa séria. mas política nunca mais. Então encerrou aí e nunca mais ele quis. Mas ele passou por essa etapa ainda da Prefeitura de São Paulo. Não, Marcondes, o sentimento que a gente tem, o que o brasileiro tem hoje é que assim, a morte de Silvio dói, a morte de Silvio ninguém... Por mais que a gente seja o fluxo natural da vida, mas a morte de Silvio não era esperada por ninguém, mas na contramão de tudo isso vem assim um sentimento de gratidão por tudo que ele representou para as famílias brasileiras. O Silvio, ele cuidava sobretudo da felicidade das pessoas. Ele queria ver as pessoas felizes, queria ver as pessoas realizadas, queria ver as pessoas com problemas a menos. Esse era o grande sonho e a grande mensagem que ele procurava transmitir. Quando ele falia vamos abrir a porta da esperança, quando ele lançava aqueles aviõezinhos, aquelas coisas, a gente sabe que aquilo é um encantamento transitório, mas de todo jeito as pessoas ficavam felizes e ganhavam o seu dia com aquilo ali, mesmo não tendo, levando nenhuma vantagem, mas de ver os outros felizes também, isso gerava um sentimento muito positivo em todo o país. Então, eu acho que o Silvio foi um mercador da felicidade. Eu acho que ele, o seu propósito era esse, era fazer as pessoas entenderem que vale a pena viver, vale a pena tentar ser feliz, vale a pena dispor de um projeto de vida, vale apenas o encantamento da vida, e eu acho que era esse o propósito maior do Silvio Santos. Nós somos muito gratos, porque de alguma forma ele conseguiu transmitir isso para todos nós. É verdade, Marcones, a palavra é essa mesmo, gratidão. Agradecer também ao ex-senador Marcones Gadelha, que gentilmente atendeu a nossa equipe, conversou sobre essa história que ele tem com o Silvio Santos, tem muito mais a história, tem as participações nos programas de TV, tem as ajudas sociais que ele e o Silvio Santos puderam fazer na comunidade paraibana, mas a gente quis focar nessa história da política, porque, primeiro, que nós estamos num ano eleitoral, e segundo, que pouca gente conhece com tantos detalhes essa história quanto o senador.